Durante o final de semana, nós tivemos em atendimento aqui no nosso município, os profissionais de ortopedia e de gastro estiveram aqui para atender a nossa demanda. Nesses dois dias de atendimento, secretário, foram quantos atendimentos realizados aqui na nossa cidade? Aproximadamente, consulta de ortopedia foram 85, fora as infiltrações, e gastro foram aproximadamente 5 colonoscopias, 30 consultas e umas 10 endoscopias. É importante a gente destacar, secretário, o trabalho que a Secretaria de Saúde está realizando aqui no nosso município justamente para tentar atender toda a nossa população em forma geral e todos os especialistas que estão precisando ter. Sim, é uma forma mais ágil e acelerada de a gente conseguir diminuir essa fila de espera que todo dia são vários encaminhamentos. E a viabilidade de diminuir despesa e a comodidade de estar sendo atendida aqui dentro do nosso próprio município. É importante a gente destacar esse investimento. A Secretaria de Saúde vem aqui na nossa cidade realizando esses investimentos, claro, sempre em prol da nossa sociedade. Sim, a busca é de trazer uma melhor qualidade de atendimento para o munícipe. Então, hoje nós temos aqui na nossa rede profissionais que estão vindo mensalmente. Aqui é o psiquiatra, o ortopedista, o gastro, o cardiologista, e nós queremos ainda ampliar, trazer mais profissionais. É importante a gente destacar aquela população que está com seus pedidos aí, ou que tem alguma dúvida sobre essas consultas que acontecem e está procurando a Secretaria de Saúde. Sim, pode procurar, né? A nossa unidade aqui, ela fica aberta para atendimento ao público no período da tarde, das 12h às 18h. E importante a gente destacar também, secretário, que o primeiro passo é a nossa sociedade procurar a sua unidade de saúde, que é onde começa o atendimento e depois, com o encaminhamento, está vindo aqui na Secretaria. Justamente. Ele procura o PSF, a unidade que é referência para ele, ele faz o atendimento com o nosso clínico geral, e a partir daí, se necessário, o médico encaminha para uma especialidade, e ele traz o pedido aqui na Secretaria de Saúde que vai ser atendido. Obrigado.